Olá, meus amores do quarto ano, mais uma aula hoje de língua portuguesa, isso mesmo. Abram aí na página 91, certo? Que nós vamos estudar hoje o que são substantivos próprios, comuns e coletivos. Substantivos próprios são aqueles que começam com a letrinha maiúscula e são nome de pessoas, nome de cidades, país, certo? Já nos substantivos comuns são os nomes simples como casa, lápis, bola, eles todos são escritos com a letrinha minúscula, certo? Então, os substantivos coletivos são aqueles que dão o nome a uma determinada espécie, um conjunto de espécie ou conjunto de objetos. Por exemplo, como o Tia falou, o Atlas é um conjunto de mapas, certo? Que tem século. É o conjunto que se dá aos 100 anos, um período de 100 anos, a gente chama de século. Uma classe é um conjunto de alunos, isso mesmo. O substantivo coletivo, ele serve para a gente determinar um conjunto de determinada espécie que fica no singular, classe, século, arquipélago, álbum. Então, a nossa aula de hoje foi sobre substantivos próprios, comuns e o substantivo coletivo. Vamos realizar a atividade da página 93, certo? Um forte abraço. Tia tá morrendo de saudade. Beijos! Tia tá morrendo de saudade. Tia maté. Tia... Tchau. 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 Tchau.